Música Pessoal, agora aqui no canal toda semana, pelo menos aí umas duas, três vezes na semana, vou trazer para vocês um compilado de notícias de empresas listadas na bolsa, para ajudar vocês aí na tomada de decisão. Então, é claro que não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, mas acredito que pode ajudar aí na hora de entender um fundamento ou então o que está acontecendo com as empresas com base no que é noticiado aí nos jornais e também em alguns aplicativos que ajudam a gente a tomar decisão na bolsa. Também no ouro e pares de moedas do fórex, tá? E a ideia é isso aí, poder ajudar quem não tem tempo para poder estar caçando essas notícias, tá bom? Então, já vou mandar aí algumas para vocês de ontem, dia 9 de outubro de 2020. Valeu! Iniciando aí o giro de notícias, Petrobras aprovou hoje um reajuste de 4% no preço da gasolina, então vai subir a gasolina no nosso bolso, mas para o investidor de Petrobras acaba sendo bom porque aumenta as margens de lucro da empresa, ok? Vamos para a próxima, a Gol. A Gol está bem posicionada e pode ganhar mercado. Então, a Gol pode abocanhar aí uma parte do mercado que hoje ela não tem. Então, existe uma projeção aí de crescimento dessa empresa em relação às demais pelo seu balanço, certo? A oferta de ações se aproxima de R$ 90 bilhões, recorde de R$ 2 mil será quebrado. Então, vários IPOs aí, um deles aí do Grupo Mateus, que é um grupo gigante lá do Nordeste, que inclusive teve um acidente lá essa semana, mas é um grupo gigante que está entrando com a IPO. Ações da Gol fecha essa semana apesar de prejuízo prévio no terceiro trimestre. Esse prejuízo todo mundo já esperava. As ações da Gol ainda assim subiram, porque, como eu disse ali atrás, existe uma expectativa legal em relação a essa empresa. Ações da MRV disparam após balanço robusto. Bom, essa empresa tem muito caixa na área de construção civil. Estão construindo lá o estádio do Atlético Mineiro, que vai ser bastante grande. Então, assim, sobra dinheiro para essa empresa. Ações de minerador criadas por Ike, sobe em 810% na semana. Eu entrei nessa ação já no meio do caminho, com um pouco capital, é lógico, para ver o que acontece. Vai que ela alavanca aí bastante e o meu risco retorno acaba sendo interessante. Oi, quer cortar até 15% da folha de pessoal. Isso é legal porque deixa a empresa mais enxuta e a ideia da Gol é fazer um crescimento no médio prazo e para isso tem que fazer iniciativas como essa. Beleza, pessoal? Valeu!